Não vai curtir o telefone, está tocando Acende aí que a gente querendo pular Simão da campainha está tocando É o povo chegando, pronto pra se declarar Mas pula, 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 dunicado O povo está pulando e não consegue mais parar Pula, pula, dunicado O povo está pulando e não consegue mais parar Pula, pula, dunicado O povo está pulando e não consegue A bandeira lá em cima Isso, o povo tem gente que já falou, rapaz Esse povo vão Aqui tem alta em cima, rapaz Eles vão ficar na eletra, sabe por quê? Porque o povo está pulando Está vindo um, está vindo dois Está vindo três, está vindo quatro Vai vir todo mundo, né? Desse jeito, no dia da eleição Só vai votar os candidatos Rapaz, o povo não quer votar pra perder, não Eles tão percebendo O barco vai afundar Pula e você também Pula e pula, dunicado Mas pula, 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 dunicado Eles já perceberam que o barco vai afundar O povo já desculpe Pula e você também Pra você não ficar solo Mas contigo o telefone está tocando Acende aí que a gente querendo pular Simone, a campainha está tocando É o povo chegando Pronto pra se declarar